Mas ia dar massa, vamos ver se eu busco, ó o bobo aqui Dudu, ó o bobo aqui Dudu Ó o bobo aqui Dudu Eu pego, eu pego, eu pego, eu pego, eu pego Eu pego, flashou, eu pego, eu pego Duvido, duvido, duvido Ui, pegou outro velho Só matar Kais, flash atalho Você veio aquilo? Clipa isso rapazada, clipe Oh, safado aqui, safado aqui, eu pego, 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 pego Mergue, 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 mergue Não, vale não, vale não Dudu, ele tá full life, ele tá full life Dudu Ele tá full life Dudu Aceito, deu B, atrasamos Caralho, velho, tá doido Vai dar ruim isso aqui, velho, não tô gostando disso aqui que eu tô vendo não Ai, ajuda aqui, mano Cadê o Kog, porra Tá, deu bom hein, galera, no final das contas, mano, esse fodeiro gostoso Ai, ela podia ter tomado o Bande de Propósito Será que eu morro aqui, velho? É sério que eu vou morrer? Só que eu tenho que acertar o Grêmio Fomos metade e vai morrer os dois E o Nautilzão vai morrer Morreu, graças a Deus, velho Mano, mó galera tava aqui, velho Caralho, Kai'Sa Ai, jogamos agora, viu, pai Tiltou, tiltou, tiltar Dudu, tiltar Caralho Ah, que merda Ajuda a puxar aqui Tá vendo, galera, os cara foi querer matar os dois, velho Quase que não fica sem ninguém, velho Eu só quero apertar R no cara, mano Só isso, velho Nice, velho, perfeito Agora sim eu fiz o que eu queria Beitou a barrigão dele? Caralho Caramba, velho Difícil matar ele, hein Esse cara é muito tanque, pô Caralho, o boneco do capeta Tá pensando em você Ó, eu marquei Ó, eu marquei Não, tá vivo Ah, velho Será que eu não apertava R, velho Caralho Ah, era melhor ter saído vivo Pô, mas lancei um suco Suco do super server, tá ligado, pai Que isso, o Zyria não quer apertar R, não, mano? Ele vai deixar pra outro dia? Opa Gostei o combo Boa, garoto Deve ter uma Diana e um Nautilus aí, não é possível, velho Isso, vai, me ulta, gente Calma, a Diana não era pra Thalina, não sabia? Ah, muita gente aí, velho A Diana, se não fosse a Diana nele, não matava nem porquê Ai, ele, eu tô, eu Fudeu, velho, vamos correr pra que lado? Gostei em cinco aí, velho Mano, te desce, tem meio que CC, velho Não contei com a... 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 a inteligência deles, né? Meu Deus, velho, não é possível que isso aconteceu, velho Tp, 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 tp É... quem foi o menino lá? Fala do Pyke aí, família Alguém ficou rio Fala que retiro que disse, velho É, dos R, né? Aham Toma Ai, eu peguei aqui, velho Podia, velho Queria ter deixado, velho Queria, velho Dudu, só pegar meu item aqui, posso? Sem sacanagem Só o... não vai ser nem catapa Não vai ser catapa, não vai ser catapa Não vai ser catapa, calma de side party Mano, é nesse drag, né? Cara, eu me identifico como Helicóptero sexual Não acho helicóptero Caralho Marquinha, mais 3 pra tu aí Nossa, deu de cara na parede Ah, qual é, véi Puta, joguei muito mal, véi Que isso? É doente não Olha eu aqui, Dudu Lançando suco Caralho, grosso Que suco é esse, porra Que suco é esse, Lutu, véi Vendo meio macio, né Vai ganhando aquele tempo aí que só você ganha, Dudu Aquele tempo que você sabe comprar No Nautilão mesmo Boa, mano, é isso Calzinha da Kaiça, mano Calzinha braba Ó, ó, ó o pagode Ó, ó Nossa, que flash, hein, amigão Uie, uie, uie Ai, o Ione, mano O Ione vai dar mal trabalho, véi Boa, Dudu Eduardo Marcelinho Voltou com esse relacionamento tóxico com o Marquinho e voltei, mano Que isso, Deus abençoou É tóxico, porque você me troca pelos outros Ué, mas você é descartável, pô? O quê? Eu sou descartável? É, ué É, ué O cara tá, você tá deslacrado Ô, e aí É, é nesse momento agora, viu Bora, 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 bora Tô aqui Ó, já errou o I Pega o Gragas, pega o Gragas Ah, flasharam meu R, Dudu Boa, boa, boa Matamos Eu tô descendo o cacete, meu não Acho que isso aí Nossa, eu sou o último Foi feio, hein Caralho, ganhamos o jogo? Ainda não, pô Ó, pin, estouro e greve O cara não entende nada, ó Esse aí demorou um pouquinho, tá? Nossa, mano, ele vai matar todo mundo, véi É sério, véi Mas nada, pô Te matou, não? Nada, pô Caralho, galera Como é que explica Ione no League of Legends, véi Never die Eu tenho TP, 16 segundos Fizeram, véi Fizeram muito rápido, véi Ah, é Tem aço de Ione, né? Fora a Diana Eu não vou lutar ela Porque ela tem zones, galera Então, por isso que eu fiquei Ah, vou ter TP, TP Ah, CP atrás, olá CP atrás Dei um greve no gordão ali Eu pego, eu pego, eu pego Marquinha gordofóbico? Como é que é? Ué, o cara é mago? Ah, véi Para que eu fiquei de fora do rolê, véi Tô chegando aí Caralho, pelo menos um R Ô, dá GG? Acho que é GG, véi Vou chamar o Dudu de bombada agora Vai lá Bombafóbico? Já chama de pico disto? Não, não Bombofóbico? Vocês acham que eu gosto disso? Ele vai querer vir Chamei você de quê? Picudista Picudista? É Ah, você não gosta, Dudu? Não Ah, que isso, pô O cara fazendo charme, família Para, 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 para tudo Você já deixou o like E deixou aquele comentário Nem que seja rosinha, meu docinho Minha do Grinha Ela trabalha pra mim Aí, errei o bagulho, véi Voltou, Dudu? Voltou, Dudu? Voltou o caralho, Marquinhos Voltou, Dudu? Voltou, Dudu Mentira, vem, 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 Marquinhos Bora, 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 porra Eu não posso botar a cara, véi Meu ult tá em cooldown Meu ult tá em cooldown Um, dois, três, quatro, cinco NÃO Pô, Jera, para de me focar, praga Que isso, véi A cara não morre, mano Bato, 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 bato Ninguém morre, porra Salvei a Kaisa um pouco Ah, tomei do Yoni, véi Deu ruim pra mim Mas deu ruim porque eu não consegui resetar o R Mota, fé, seu reset era lindo Trollou esse cara? Pega ele Ó, Diana, Diana Ela tem isonias, eu não posso soltar ela Ó, pega esse aí Ah, que merda, véi Tá bom, tá bom, calma, calma Vai no suco, vai no suco, Dudu Relaxa Eu não vou morrer, mas eu fiz nada Só stunei Era melhor sair É, nós tínhamos em vantagem numérica, né? Pô, eles tão fazendo? Tá, com certeza, véi Dá tempo, dá tempo, dá tempo Vai, pula lá, ô Vai, pula, 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 pula Pula, pula, pula Faz o bagulho Faz o bagulho, é só fazer Boa, caralho Boa, 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 boa Boa, caralho Boa, porra Caralho, ganhamos Cadê o cara que falou que nunca mais ia apostar na vitória? Cadê ele, família? Cadê você, Thiago? Te amo, Marquinha Agora você ama, né, Thiago? Agora você ama, né? Você não tava aí xingando nós, não? Vem com nós, família Que que é isso? Pô, a gente, a gente saiu do Platina 1 E tamo no Diamantinho Quase Mestra já em um dia, pô Um dia, é pior que foi um dia mesmo Não tem limite, não? Pra mim chega limite essa porra